Eu vou fazer 16 anos de Justiça do Trabalho agora em 2020, sendo que desses 16 anos, também vou fazer 15 anos trabalhando com o desembargador parente. Durante esse período eu iniciei aqui no gabinete como assistente do desembargador. Durante a presidência dele, eu assumi o cargo de secretário da corredoria. Depois, ainda durante a presidência, eu passei ao cargo de assessor, no qual eu estou até o presente momento. Enquanto assessor, me cabe a gestão administrativa do gabinete, a distribuição de processos e tarefas entre os servidores aqui lotados e a assessoria jurídica direta do desembargador. Outro trabalho também que eu considero relevante consiste no atendimento a partes e advogados, fazendo essa interação com a sociedade, de modo a prestar esclarecimentos sobre o andamento e resultado dos processos. Isso que eu faço é realmente o que eu sonhei como profissão e é o que me motiva diariamente, porque quando você faz o que você gosta, tudo isso se torna mais fácil. E o que eu acho importante e gratificante é participar efetivamente da entrega da justiça. É você poder estar aqui e trabalhar diretamente com exame de processos, verificar provas, debater o direito e buscar em tudo isso a entrega da efetiva justiça. O cargo de assessor é um cargo de confiança, então é necessário, como o próprio nome diz, a confiança mútua entre o desembargador e o assessor. E ao longo de 15 anos, nós conseguimos construir um grande laço de confiança. Um momento importante que eu vivenciei aqui no tribunal, eu posso destacar, é o período da presidência do doutor Parente, porque eu tive a possibilidade de participar efetivamente da vida de todo o tribunal, da parte judicial, da parte administrativa. Foi um período relevante, porque foi quando o tribunal passou de 8, dos embargadores para 14, teve reforma do regimento interno na época. Então eu tive a oportunidade de participar de muitos projetos. Eu me sinto extremamente gratificado de como a minha carreira evoluiu aqui dentro. E eu busquei para isso dar o melhor de mim. Estar hoje como assessor, eu acho que eu alcancei dentro da minha carreira o que eu almejava. E tudo isso influencia de uma forma que eu considero muito positiva. justamente porque essa satisfação, essa gratificação que eu tenho no meu lado profissional faz, pelo menos é o que eu acredito, me torne uma pessoa melhor. E realmente eu só tenho a agradecer a todos que participaram dessa minha jornada e que de alguma forma contribuíram para que eu estivesse aqui. Só posso realmente dizer um muito obrigado. 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 Meu nome é Daniel Páscoa, sou assessor do gabinete do Desembargador Parente e o TRT7 somos todos nós.